12 horas e 36 minutos, chegou o momento, o momento do sorteio do Semanas Premiadas, mas o ganhador chegou, minha gente! Eu tô aqui com o Alzeri Júnior do Coroado, tá aqui o jornal, deixa eu mostrar pra você, boa tarde, tudo bom Alzeri? Boa tarde. Compra todo dia o jornal? Todo dia. Mostra aqui pra mim rapidinho aqui o número, olha, você que tá aí conferindo, tá aqui o sorteio da sexta-feira, valia 300 reais, o Alzeri não dormiu no ponto, veio buscar o prêmio dele e eu vou fazer a passagem, já deu, posso tirar o jornal? Vou fazer a passagem pro Alzeri, tá aqui Alzeri, 100, 200, 300 reais, já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Não. Não sabe não? Se quiser depois eu te dou umas dicas. Olha só, você fica aqui comigo, hein? Olha, sexto sorteio, sexto sorteio, o Alzeri que tá aqui comigo, ora lá no Coroado, vai ficar aqui comigo pra fazer o sorteio, valendo 100 reais, o pessoal que tava torcendo pra valer 400 reais, não vai dar, mas tá valendo 100 reais. O Alzeri compra todo dia, Alzeri? Todo dia. Falando no microfone, quantos jornais tu compra por dia? Todo. Tá aumentando o número de jornais por causa das semanas premiadas? Tá, tá, foi muito. Tá comprando mais de um? Não, só de um, né? Tá comprando só uma, só precisa de um pra ganhar, né Alzeri? Essa Alzeri é boçal, viu? Vamos fazer o sorteio? Fica bem aí me esperando, viu? Sexto sorteio, valendo 100 reais, o Alzeri vai ficar aqui pra poder, já comprou o jornal de hoje, né Alzeri? Já pensou se tu ganhou de novo, Alzeri? Não, fiz até o jornal. Trouxe até o jornal de hoje, foi? Rapaz, tem gente ali, zero é o primeiro número, quem é que tá contigo ali, que tava batendo foto? Rogério tá com o jornal da Alzeri, hein Rogério? Cruza os dedos aí, viu Rogério? Vamos lá. Tá torto, zero? Vamos lá aqui, ok, me dá o retorno nessa daqui. Vamos lá pro próximo número, próximo número, próximo número. Número 7, mais um número, mais um número, mais um número, mais um número, o número é o número zero, meu Deus, me persegue? Mais um número, mais um número, mais um número, vamos lá, vamos lá. Número 8, dá de cabeça pra baixo, 8, 8. Vamos lá, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse é mais um sorteio do Semanas Premiadas. Tô desmanchando aqui as bolachinhas. Vamos lá, vou lá, vou tirar o próximo número, o número é o número 9. Vamos lá, você sexto, o sorteio valendo 100 reais, o número é 07089. A Auzeri também tá participando, não lembra qual é a combinação, né Auzeri? Não, mas quem sabe a Auzeri não ganhou também. Você que tá aí do outro lado tem que vir buscar o prêmio amanhã, até o horário do sorteio, hein? Fica ligado. E você que tá aí do outro lado, vamos trazer informações pra você sobre como reaproveitar aquela lata, aquele pedaço, aquela garrafa de vidro, né? Aquilo que você jogaria fora, mas que fiéis da música gospel de igreja evangélica estão fazendo uma super música, muito show de boda. De bola, é uma igreja lá da Zona Sul, da cidade, cidade o quê, amigo? Da Cidade Feliz. Você aí vai acompanhar o que é arte, arte na lata. Olha aí. Foi do batuque dos instrumentos improvisados que esse grupo nasceu. O som grave dos tambores de plástico, passando pelo tom médio, até chegar à vibração das batidas de lata. E até mesmo das garrafas de vidro. Quando tudo se mistura, o ritmo fica intenso. O fruto dessa mistura pode ser visto nos olhos destes 50 integrantes da Igreja Pentecostal do Brasil. Gente de todas as idades. Tudo começou a partir da comemoração de 50 anos da igreja. E como louvar a Deus de uma forma diferente. Essa orquestra surgiu somente para aquela apresentação, 50 anos. Nós íamos tocar ali e pronto, ia sumir. Mas foi tão legal, as pessoas gostaram tanto. Inclusive o nosso pastor presidente gostou tanto que ele disse, eu quero que continue esse projeto. E quem rege essa orquestra é Adiel. Ele já é percussionista e juntou a paixão pela música com a vontade de servir a Deus. Cada material que a gente adquiriu foram doados por alguns irmãos da igreja. A gente fez um trabalho recolhendo todo o material. Então cada naipe corresponde a um instrumento de percussão. Aqui tudo é reciclado. Eles ensaiam no auditório da igreja mesmo, com o auxílio da banda. Aqui no bairro de Educandos, na Zona Sul. E a gente conversa, coloca em prática, testa. E aí vai rolando os arranjos. Toda a família do seu Rosifranco participa. Não há nada que impeça a gente fazer algo para um senhor maravilhoso. A Joelma conta como é importante o compromisso de ser da igreja, levar o som gospel aos que apreciam. É uma benção para todos nós que participamos, não só tocando, mas também edificando outras vidas. Por aqui o grupo toca vários ritmos, que vai desde o Afro Reggae da Bahia. Até o Mar Abaixo, aqui mesmo da região norte. Mas o principal objetivo dessa turma aqui é propagar a Palavra de Deus através da música. É, já deu para ver que música boa com o sentimento religioso é uma mistura que dá certo. É disso que eu estou falando, minha gente, quando eu falo que os jovens têm que se unir. Olha só, deixa eu mandar um beijo aqui para o pessoal do POV 5. A gente anunciou o jogo que ia ter no fim de semana, no sábado. POV 5 contra Unidos da 5. Gente, o POV ganhou. Aliás, POV contra Unidos da 5. POV ganhou por 5 a 1. Foram 5 gols. Infelizmente o clube aí, o Unidos da 5, não perdiam há mais de 10 anos. E com esse resultado, o técnico Galho e o Alberto foram demitidos. E o Julião, que eu tinha mandado aí um beijo, né? Que o Rildo tinha pedido para eu mandar um beijo para o Julião. Mentira, ele pediu um abraço. O Julião acabou deixando o cargo à disposição, mas está aí. Foi um gol para o Unidos 5, Unidos da 5. E o POV acabou ficando com 5 gols. Eu quero aproveitar aqui o incêndio. Vem cá, vem cá. Ah, um beijo também para o Carlos da Suzão. O Carlos vai lá comigo para saber, viu, Carlos? O que é que é e tal? Um beijo para o Neném também. Olha, tu está comendo os brigadeiros, seu gaiato. Olha, eu quero mandar aqui. Põe a foto aqui, por favor, da Manu. Porque eu sempre reclamo que o pessoal me pede beijo de aniversário. E aí, eu nunca como bolo. Pois é, a Karina trouxe o bolo do aniversário da Manu e eu vou comer. Delícia! Ufa, para! E eu quero terminar as imagens com fotos. Terminar o programa com fotos do pessoal do WhatsApp. Poxa, Carlinhos! E aí, eu vou terminar as imagens com fotos. E aí, eu quero terminar as imagens com fotos do carro.